Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos casos odontológicos e hoje eu quero estar dando continuidade aos vídeos sobre extração e o que eu vou estar mostrando é sobre como extrair o pré-molar inferior. Na verdade o fósps que eu uso para extrair o pré-molar inferior eu uso para extrair todos os inferiores de pré a pré. Os molares inferiores eu uso o 17 ou o 16 que é o chifre de boi e até já mostrei em outro vídeo. Então a gente vê que de pré-molar até pré-molar são todos esses dentes, fora os dois grandões que estão embaixo que são os molares, são todos esses dentes. Então eu uso exclusivamente como fósps o 68 e vou mostrar para vocês como ele se encaixa bem na extração, principalmente essa que eu vou estar mostrando para vocês, que é esse pré-molar que aparece, que está aparecendo com a seta. Ele tem uma infecção peripical, é um dente que está necrosado, não está tratado o canal e essa infecção ela evoluiu para um abscesso, essa pessoa deve ter sentido muita dor inclusive com esse abscesso até a coleção purulenta que forma no ápice do dente, ele praticamente fura o osso. Vocês vão ver no vídeo tudo isso que eu estou dizendo. Então assim que ela chegou, aí é esse pré-molar Olha lá o tamanho da cárie, dependendo do fósps, olha lá a fístula, bem aquele olhinho branco que está debaixo do dente lá na gengiva. Ali eu já estou luxando a gengiva depois que dei o anestesia pitérigo mandibular. O cuidado aí na vestibular, vocês estão vendo que tem uma absuração ali no canino, uma restauração no canino. Se forçar, sai a restauração, aí o dentista fica no prejuízo. Olha o fósps, do jeito que ele vem da fábrica, ele tem a ponta um pouco romba e o outro preparado. Olha lá, eu preparei a ponta dele, afinei a ponta dele e na vestibular também, na onde aquela parte que eu dei duas concavidade no fósps ali é onde vai a coroa. Então olha, esse é o mesmo dente que a gente vai extrair daqui a pouco, olha lá. Então ele com a ponta um pouco romba é mais difícil dele descer na gengiva, está vendo? Além dele apertar a coroa e correr o risco de quebrar o dente, aí complica a extração. Agora com a ponta preparada, olha lá, ela entra na gengiva e pega a raiz mais embaixo. E aquela concavidade que eu provoquei no fósps não deixa quebrar a coroa. Olha lá, olha como é que ele vai entrar na gengiva. Presta atenção, olha lá que legal. Olha lá, ele entrou na gengiva e não mordeu a gengiva, senão é o violite certa quando acontece isso, viu? O violite é a infecção do local onde extraiu o dente. Olha lá, eu estou luxando em sentido vestíbulo lingual, né, da bochecha para... Aí chacoaia um pouco a câmera por causa disso. E ali dou uma meia torção, olha lá. Olha como é que ela agarra bem o dente e puxa. Olha, é muito bom esse fósps, excelente para a região inferior. Só que a infecção não vem inteira. Olha lá, o canal aparecendo no ápice do dente, eu tenho que curetar essa infecção, não posso deixar essa infecção lá dentro. Olha lá, se pegasse com o fósps, onde é a cárie, poderia quebrá-la. Como ele pega mais embaixo, então a gente consegue extrair o dente. Aí, curetando para tirar a infecção que está agarrada naquela fístula, viu gente? A fístula é um conduto que o corpo produz para poder sair a coleção purulenta. Olha lá, ali está a meia que é tirando a infecção, né? É um granuloma isso daí, mas pode se transformar num cisto se deixar lá dentro. Olha lá, retira. E a fístula também não fecha, hein? Olha lá, retira. Retirei com um alveolótomo de ponta fina. Isso tem que ser retirado. A gente apertando no local, você vê que vai sair sangue bem na onde é a fístula. Olha lá, eu estou apertando, ela sai no sangue bem na onde é a fístula. É lógico, eu já tinha dado antibiótico anteriormente para ela, depois ainda dei mais três dias de antibiótico. Suturei, não deixando entrar a saliva. Olha lá, aparece um pouquinho da fístula. Eu já tinha tirado os molares também. E aí, uma semana depois. Ali já está bem fechadinho, nem aparece a fístula mais. Olha que legal. Retira os pontos. Passa uma clorexidina ali por cima. Fechou bem, ela tem uma cicatrização muito boa. E olha, nem aparece mais a fístula que tinha ali, que era o conduto que eu disse para vocês, que sai de onde está a infecção do dente, fura o osso, fura a gengiva e começa a vazar na boca. Eu uso na região inferior três tipos de fóspis. É lógico que a alavanca eu uso em todos os dentes. Mas o 68, que é o fóspis que eu mostrei para vocês, já é o suficiente para tirar de pré a pré. Não tem que encher a mesa de instrumental de força, porque depois você até se perde na hora de estar usando o instrumental adequado para o caso. E aí, gostaram? Espero que sim. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.